E aí, eu tive que parar o último vídeo inesperadamente, mas vamos voltando daqui de onde parou. Vamos dar uma adiantada aqui. Essa parte já tinha visto. Uma trocada de personagem. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Eu sei que tinha bugado Sing for joy, friends! Victory is ours! Obrigado. Obrigado. ... Ah, uma coisa que eu não tinha mostrado. O menu. Para você distribuir os seus pontos. Que você ganha em cada fase. Ao subir de nível. ... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E até o melhor dos tempos, isso é gui-looking. Eu acredito que você está muito forte em nossos irmãos, mas sua natureza é tão desculpável. Lá de perdoem. Perdoem o super side aqui. Oh, mais monstas! Eu estou tentando ficar um pouco cansado disso. Onde vai o nosso onslaut nunca parar? Eu medo que não podemos poder continuar. Eu perdi. Ah, perdi. Que triste. Vamos tentar de novo. Eu perdi. 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 Vamos para o próximo. 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 Vamos. Vamos para o próximo. Vamos. 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 ... Vamos. Vamos. Valeu!